Tão bebe desse drink azul Folhazinho na zona, menorzinho que seja, tá afogando muito Eles giraram as costas, mas nem imaginaram Que tem de mim os três jovens visionários Hoje em dia tão contando muito Um dedo pra os que desacreditaram Não adianta pedir fit que o passe tá calmo 2024 o Bruno ainda tá contando o crash Joga uma lote na bag Antes roupa falsa hoje break Tão muito distante do sofrimento O sucesso sempre vem com o tempo É só acreditar no esforço, tá lento Se o Johnny está no beat, eu tô contando o vento Compartilha cédulos com o brando Joga uma taz na minha bag Dinheiro pra mama é o empilhar Foi difícil só ir de baixo, mas mesmo com as lutas não parei Dificuldade ultrapassar A linha de chegada é o conquistar Inspiração por menorzinho da city com dote Pra deixar minha família bem Eu sempre tô com minha taz Quanto eu tentar com a troca Tu descai e me botar Essa beat tá com fogo Fortezão que eu tô de vidro É que eu vi A vela acender Quando a energia caiu Senti Que eu queria vencer E quando o geral sumiu eu falei Deus não me abandonou Que a reina não desistiu Minha mãe que não chorou Hoje a favela venceu Que mais o pobre sorriu O brinde o tricazo Hoje quem quiser Tem um bloco na maleta Empecutada Ai é o brinde o tricazo Nós foi da mama errada A geral é empresariamente milionária M's e surfa no beat Com a melhor levada O brinde o tricazo Esquecer da dificuldade E ir pra Malibu O brinde o tricazo Vou pra Santa Magdalena Menos de passar de Panamera Não esqueço do início da carreira E eu vi A vela acender Quando a energia caiu Senti Que eu queria vencer E quando o geral sumiu eu falei Deus não me abandonou Que a reina não desistiu Minha mãe que não chorou Hoje a favela venceu Que mais o pobre sorriu O brinde ao tricazo No meu bolso o peixe blue Sabe o pacto de dinheiro Que eu fiz na faixa passada Eu joguei na bu Misturar tudo no Red Bull Stop, desce, eu tomo tudo LR igual safada Enche minha tata Que eu fico sussu Eu falhei um milhão sem fazer x Esse negotário duvidou dos beats Vinte e três moleque foda Carra barra da hora Em cima do beat é o feat Ah, 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 ah Bem se é pra poucos Por isso que eu sou escolhido Se junta chanzo é M, M, H É o rim Toca no fone delas Fala que eu sou o favorito E quem escuta fala Que esses menores É um brinde ao tricazo No meu bolso o peixe blue Sabe o que eu fiz com a grana Da faixa passada Eu joguei na bu Misturar tudo no Red Bull Stop, desce, eu tomo tudo Enrola igual safada Enche minha tata Que eu fico sussu Fala que eu sou escolhido Fala que eu sou escolhido Fala que eu sou escolhido Fala que eu fico sussu Legenda por Sônia Ruberti